Boa noite aos amigos e amigas presentes a esse evento. Antes de mais nada, eu quero me somar, nesse momento, a todos vocês que estão apoiando o lançamento do Alessandro Meneghel como pré-candidato a deputado estadual. O Alessandro é um grande produtor rural, empresário, e conhece muito bem o segmento agropecuário e, com certeza, ele está preparado para ser um grande representante da região oeste na Assembleia Legislativa. A experiência do Alessandro foi construída sobre os alicerces da coragem, da ousadia e da coerência. A defesa intransigente que ele faz no setor produtivo já levou o Alessandro a enfrentar com muita energia aqueles que se colocam contra a paz no campo. A Polícia Federal disponibilizou, neste domingo, as imagens que mostram o momento em que o ruralista Alessandro Meneghel mata o agente federal Alexandre Drummond Barbosa na madrugada de sábado em Cascavel, no oeste do Paraná. Contra os interesses da sociedade paranaense. Como amigo e aliado político, quero dizer que o Alessandro vai caminhar junto com a gente na campanha eleitoral deste ano. Boa sorte, Alessandro, e vamos em frente. Quando eu brinquei, quando eu tranquei a BR, quando às vezes desocupei as propriedades que o governador deveria fazer, mas ele estava lá me ajudando e me protegendo por trás. E eu falei, temos que dar um basta nisso. E foi isso que eu fiz. Fui à luta, convoquei o Dilvo, me arrumou vários companheiros, os seus irmãos. Teve um dia que enfrentamos mais de 1.200 sem terra aqui, nós em 40, 50 pessoas. E fomos pro pau. E não tivemos medo. Por quê? Porque o que é certo, o que é correto, a gente não pode ter medo. A gente tem que ter medo das coisas erradas. Então, eu acho que esse país, esse Estado, tem tudo para dar certo. Agora o que falta é nós termos mais coragem de enfrentar essa bagunça que está aí, cuspindo em nós, não respeitando o cidadão que trabalha e que produz. A gente não está sozinho, né? As pessoas acreditam na gente. Isso é importante. Coragem e determinação. A Polícia Federal disponibilizou neste domingo as imagens que mostram o momento em que o ruralista Alessandro Meneghel mata o agente federal Alexandre Drummond Barbosa, na madrugada de sábado em Cascavel, no oeste do Paraná. Aqui tem 400 pessoas, com 100 e mais 100, nós vamos a 40 mil votos. O Alessandro Meneghel é deputado estadual, ele entra na Secretaria do Paraná. As pessoas precisam ter alguém na política que elas possam confiar. Então, ele é tão importante para nós, que vivemos na produção primária, mas é importante para o homem e para a mulher, que vivem na periferia de Cascavel, que vivem nas comunidades. As pessoas querem acreditar em quem tem a vergonha na cara. Foi importante combater o MST? É importante combater essa quadrilha? É. Mas por que é que é importante o combate à quadrilha do MST? Por que é importante o combate à quadrilha que o Lula comanda? Porque ela rouba ações. De acordo com informações repassadas pelo delegado, o médico legista da criminalística constatou cerca de 40 perfurações no corpo do policial morto. Alexandre Moura para a CGN. A informação em tempo real. O crime aconteceu em frente a uma casa noturna, na região central da cidade, logo após um show. O vídeo é do circuito de segurança da boate onde começou a confusão. Nas imagens, é possível ver Meneghel chegando de caminhonete e atirando contra o policial. Em seguida, já caído no chão, Alexandre saca a pistola e reage atirando contra a caminhonete do ruralista. Ao ser atingido, o policial rola no chão para tentar se esconder do atirador, que continua efetuando os disparos. O fazendeiro ainda passa pelo local do crime após os tiros. A vítima foi atendida pelo CIAT, mas não resistiu aos ferimentos. Meneghel foi preso horas depois em uma fazenda. Em depoimento à polícia civil, o fazendeiro assumiu ter matado Alexandre.